Há um pedido reiterado do presidente da Câmara no sentido de que esse veto seja apreciado amanhã. É impossível. Seria um gesto sem nenhuma eficácia. Primeiro porque você iria quebrar a regra dos 30 dias. Depois porque você ia tratar obrigatoriamente de um assunto que não tem nada, absolutamente nada a ver com os vetos que estão tensionando o país. E terceiro, do ponto de vista do entendimento do Supremo Tribunal Federal, seria uma espécie de confrontação, o que na prática não seria também recomendado. A sessão do Congresso Nacional está mantida para amanhã às 11h30. O país não pode viver só de tensões. É preciso dar respostas. É isso que a sociedade está cobrando de todos nós. E se por acaso, por algum motivo, não for possível fazer a sessão do Congresso Nacional, nós vamos convocar desde logo para tão logo se conclua a sessão da Câmara dos Deputados. Para amanhã mesmo, quarta-feira. Aalto da Câmara dos Deputados